Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Passagem para 4. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, pessoal, esse vídeo é para contar para vocês um pouquinho sobre a nossa preparação, né? Antes de vir para cá. Exatamente. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre como era a nossa carreira, sobre o processo de preparação para a vinda para os Estados Unidos. Então, eu, apesar de ser mineira, já morava há mais de 15 anos em Curitiba, né? Era mais curitibana do que mineira. Então, quando a gente resolveu, de fato, que a gente viria para cá, que a gente ia encarar esse sonho de morar fora e ter essa experiência de vida com a nossa família, a gente teve que pedir demissão, o que é um processo que não é fácil, né? Depois, a gente investe muito na carreira da gente, no trabalho da gente, a gente gasta muitas horas trabalhando e a gente teve que abrir mão disso e pedir o nosso desligamento. Então, assim, uma dica que a gente quer deixar para vocês é se preparar para esse processo, conhecer as regras da empresa onde você está, tomar essa decisão com uma certa antecedência para que você possa ter alguns meses para se preparar para esse pedido de demissão. Eu acho muito importante essa aproximação e ser bastante transparente nesse processo, né? De informar a empresa um pouco sobre as suas expectativas, os seus planos, o que você está almejando, porque, de repente, a empresa está planejando, por exemplo, um plano de desligamento ou a empresa está num processo de redução de quadros ou o seu chefe, de repente, tem a possibilidade de fazer um remanejamento de pessoas. Quando você leva esse tipo de informação para ele, pode ser que isso facilite o processo, né? Então, é muito importante você, como a Juliana colocou, você conhecer bem as regras da empresa, o momento em que ela está vivendo e também saber se posicionar nesse... O processo com as crianças segue a mesma linha, né? Nossas filhas estudavam na escola, que elas já estavam há algum tempo, então, alguns meses antes, quando a gente tomou essa decisão, né? A gente foi para a escola, conversou com a parte pedagógica da escola, explicando do porquê dessa nossa decisão, de que isso era um mudança de vida, de que elas sairiam da escola nos próximos meses, de uma data aproximada, e que a gente precisava prepará-las para esse processo, né? E preparar a escola também, porque no nosso caso, aqui, gente, a escola começa em agosto a setembro, né? Depende do estado que você vai morar. Então, elas iam largar a escola lá no meio do ano letivo, né? Então, a gente precisou conversar com a escola para que a gente tirasse elas no meio do período, então, elas fizeram até o primeiro... Elas fizeram o primeiro semestre completo, e a gente pediu, né, o histórico escolar delas dos anos anteriores, e até daquele meio de ano para a escola, porque a gente sabia que a gente precisaria trazer isso para cá para matriculá-las no ano certo aqui na escola, né? Então, é importante aí... Vai ter um vídeo específico falando sobre matrícula na escola, mas é importante aí que você já busque as regras de onde você quer morar, quando começa o ano letivo, quais são as idades, porque tudo isso vai influenciar na sua preparação para vir. Então, a gente sabia que a gente precisaria trazer o histórico escolar delas, e a gente teve essa conversa com a escola, né, para fazer isso. E preparando elas também, né? Exatamente, que não é um processo fácil. Quando a gente tomou essa decisão efetivamente, a gente teve que preparar as crianças para essa mudança, né? A gente teve que informá-las com todo cuidado, o porquê que a gente estava tomando aquela decisão, o que a gente estava levando em consideração para aquela mudança de vida. Elas fizeram parte de todo esse processo, né? A gente conversou com elas muito sobre tudo isso. Exato. O que que na vida delas poderia ser mais difícil, e o que na vida delas poderia ser mais bacana. Então, elas vieram muito conscientes de que elas também teriam muitas mudanças, né? Crianças de 7, 9 anos já sabem muito sobre a rotina delas, né? Sobre o dia a dia. E aqui elas, ao invés de estudar de manhã, igual elas estavam lá, elas iam estudar o dia inteiro, que a escola seria 100% em inglês, né? Não era... A gente já tem muitas escolas bilíngue no Brasil. Mas, na emergência, fala-se português, né? Então, aqui elas saberiam... A gente já foi dizendo para elas que seriam bastante em inglês. Até por isso, a gente intensificou os estudos de inglês, né? Sem dúvida. Contratou uma professora particular para que pudesse... Para que elas pudessem receber uma carga de orientações e de vocabulário em inglês, né? E preparação para esse início de escola aqui nos Estados Unidos. Então, a gente contratou essa professora. Ela dava as aulas particulares para as meninas de segunda a quinta-feira. Quatro vezes por semana. Quatro vezes por semana, uma hora, uma hora e meia de aula, para fortalecê-las, né? Elas tinham o inglês na escola, mas também tinham uma carga horária de inglês fora do horário da escola. Então, Tite e Rebeca, a gente está morrendo de saudade. Além do trabalho da escola, a gente tinha decisão da nossa casa, né? A gente tinha uma casa no Brasil, em Curitiba, né? Gente, o que a gente ia fazer com essa casa? A gente ia vender? A gente ia alugar, né? Ficou... A gente teve que pensar tudo isso. Mas como é um projeto que tem data de validade, né, gente? É um projeto de quatro anos, a gente decidiu que a melhor opção para a gente era alugar a nossa casa. Exatamente. E nesse processo de aluguel da casa, é muito importante que você leve em consideração a imobiliária que você vai deixar o seu imóvel. Porque, afinal de contas, é o seu bem material que vai ficar em outro país e vai ser gerido por um terceiro. Então, faça uma escolha muito assertiva. Certifique-se de que é uma empresa idônea. analise comentários, por exemplo, na internet a respeito dessa empresa. Verifique todo o histórico dela. As regras que ela segue, o que ela exige... As regras que ela segue... De você como locatário... Modelo de contrato. E de você como locador e de quem vai ser o locatário, né? Exato. Porque a gente queria uma empresa que tivesse regras muito claras. Por quê? Porque a gente sabia que estando longe, seria muito difícil para a gente ficar administrando a distância, né? E principalmente no dia a dia. Então, a gente queria uma empresa com regras muito claras que deixasse tanto a gente como o locador muito seguro e que tivesse regras claras para o locatário para não haver surpresas no meio do caminho, né? Exatamente. Esse era o nosso perfil. Exatamente. Então, a gente buscou uma empresa e a gente preparou a casa, né? Sem dúvida. A gente teve que fazer um preparativo da casa de retoques, de pintura, de consertos de pequenos danos. Proporcionaria uma condição melhor para a locação para quem fizesse a visita naquele local. Então, tenha esse cuidado. Analise esses detalhes. Deixar a casa com vários danos ou com vários pontos a serem resolvidos é um problema para quem está locando e para você também que vai ter que resolver isso em algum momento. Porque a gente contratou uma empresa que providenciava um laudo de vistoria minucioso de todos os cômodos da casa, de móveis, por exemplo, que nós deixamos na residência. Porque a gente vai falar em um próximo tópico aqui sobre esse desapego de móveis, de roupas e outras coisas. Mas a gente deixou alguns itens na casa porque era uma casa de um tamanho considerável e a gente não poderia deixar a casa vazia porque isso poderia não ser um atrativo para quem está locando. Então, pessoal, essa casa locada no Brasil também é uma renda adicional para a gente que está aqui. Então, é importante você saber se você precisa dessa renda, se é melhor você se desfazer de algum bem que você tenha porque você não vai usar como foi o caso do nosso carro. Exatamente. Deixar um carro parado no Brasil pelo período de 4 anos não faria sentido. Então, a gente vendeu o nosso carro. Então, a gente ficou quase 3 meses sem carro, né? Porque a gente achou que ia ser difícil vender, ia ser demorado. Então, vendemos o carro em 3 dias. Super rápido. Então, assim, tem que fazer esse planejamento, né? Do que você pode se desapegar antes e do que você tem que deixar para se desapegar ali na véspera de vida. Uma dica muito importante é que é um projeto grande, né? Encale isso como um projeto muito grande na sua vida. E não simplesmente que, se não der certo, você no outro dia já vai poder retornar. Assim, é uma mudança muito considerável. De carreira, para as crianças, dos seus bens materiais que você vai vender ou vai alugar, enfim, o que você vai fazer a respeito disso. Então, assim, esteja muito consciente dessa mudança. Que ela é uma mudança que não pode ser a curto prazo. Ela é uma mudança de longo prazo. Não pode ser uma vontade. Ela tem que ser um projeto de vida mesmo. E não para uma pessoa só, né? Uma coisa que a gente falou durante o tempo inteiro, que eu conversei muito, a gente conversou muito sobre isso, né? Tem que ser um projeto para a família. Não podia ser só um projeto meu. Porque ia frustrar o resto das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. Então, cada um tem que saber ali o que está se propondo nesse projeto, né? Para ser um projeto legal para todo mundo. E nos desapegos, né? Então, falando dos desapegos, é um processo doloroso, né? A gente não tem ideia do quanto a gente vai acumulando. Não só de objetos, de coisas materiais, mas de lembranças, de papéis, de documentos durante uma vida, né? Então, a gente já está casado lá, fazendo as duas contas dos dois casamentos. Bom, depois a gente conta a história dos casamentos, tá? Isso é para outro vídeo, essa história. Então, fazendo as contas da história de dois casamentos já, a gente está junto e namoro ainda, né? Então... 2016, que nós estamos juntos desde... 15 anos. 2016, 15 anos. Então, fazendo as contas de dois casamentos, 15 anos, gente. Então, são 15 anos de tudo, né? De roupa, de papel, de... De... Lembranças. Fotos. Fotos. Porta-retratos. Meu Deus, quantos porta-retratos. E tudo isso tem que ir para algum lugar. Se você vai vender a tua casa, isso vai ser guardado, se você vai trazer... Então, a gente... Teve uma hora que a gente teve que parar e pensar, né? Quais eram as categorias? Guardar, desfazer, vender... Ou doar. Desfazer sendo vender ou doar, né? E o que a gente iria trazer? E, gente, é difícil. É difícil. E como surgem coisas, né? Sim. Do nada aparecem coisas, aparece mais uma coisa que você quer levar e não cabe na sua mala, e sua mala tem a restrição de peso. Então, é super complexo. Do aprendizado que eu tiro a respeito disso, né? Não sei se você concorda. E a gente não combinou isso, né? Faça as suas malas. É. Prepare as suas malas. Comece pelas malas. Se der para começar pelas malas, comece pelas malas. Ah, vai ser complexo, porque eu ainda tenho roupa para usar, que eu tenho não sei o que para usar. Mas faça esse exercício. Pegue as malas que você tem condições de trazer, verifique junto à sua companhia aérea os limites e os detalhes. Se você vai resolver trazer um container, vai trazer um monte de coisa. Se vai trazer suas coisas no Brasil ou não. Dependendo do país ou da cidade que você vai, talvez você possa. No nosso caso, a gente não podia. A gente não podia. Nós trouxemos malas com roupas e alguns objetos que nós tínhamos maior a preço e que nós precisaríamos utilizar. No nosso caso, foram duas malas grandes de 23 quilos para cada um, né? Exato. Então, oito malas grandes e quatro malas de mão. Quatro malas de mão. Só que, gente, os dois tivemos que carregar isso, né? Porque as crianças ajudam, mas não... A gente vai deixar umas imagens aqui das malas para vocês verem como foi o complexo. Colocar tudo isso. Pensar quem vai levar você para o aeroporto para levar tanta mala, assim, né? Para te transportar até o aeroporto, né? Porque oito malas, mais quatro malas pequenas, mais mochila, mais bolsa, mais criança. É muita coisa. Depois que você posta tudo o que você vai levar nas malas, a gente sobra coisa para tudo quanto é lado. A gente fez... A gente vendeu na internet, a gente criou perfil no Instagram. Fizemos venda de garagem. Fizemos venda de garagem. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre desapego. Eu acho que é bem interessante fazer. Se vocês quiserem, comentem aqui. Comentem aqui. Vídeo desapego. Vídeo desapego. Porque tem algumas dicas preciosas. Ah, é. A gente aprendeu algumas coisas nesse caminho. A gente aprendeu bastante coisa sobre isso e dá para você faturar uma graninha boa. Que vai ser importante na hora de... Que vai ser muito importante na hora que você chegar aqui, na hora que você precisar, comprar suas coisas, seus móveis, suas roupas. Então, comenta aqui se você tem interesse e aí a gente prepara um vídeo específico para você. Hashtag vídeo desapego. Vídeo desapego. Gente, fora essa parte de... Tem a parte burocrática, né? Vamos lá. Quem é que vai ser o meu procurador? E isso é bem importante. Deixe alguém como seu procurador. Porque surgem coisas para você resolver quando você está fora. Que se você for resolver daqui, né? De onde você estiver, é muito custoso. Por exemplo, para a gente fazer um documento válido no Brasil, a gente teria que ir até Miami na embaixada. Então, assim, é caro, leva tempo, é complexo. Então, a gente preparou uma procuração com amplos poderes. Deixamos um procurador, uma procuradora. Procuradora, você está assistindo esse vídeo? Obrigada, ainda vamos te dar trabalho. Nossa vida em suas mãos. Hashtag nossas vidas em suas mãos. Deixamos uma procuradora, né? Para assinar em nosso nome, enquanto a gente estiver fora. Porque surgem muitas necessidades ao longo do caminho. Apesar que hoje está tudo muito mais fácil, né? Com assinatura digital para várias coisas. Sim, facilita bastante. Você pode fazer a alocação da nossa casa. No final foi assim. A gente fez assinatura eletrônica. A gente fez uma assinatura eletrônica. Tanto aluguel da casa daqui quanto de lá, na verdade. As duas casas. Porque parte boa dos aprendizados do Covid, né? Facilitar os processos eletrônicos. A redução de burocracia no processo, né? Ou facilitar o processo, né? É, mas outras não. Outras vai ter que ir lá presencialmente. Então, deixe uma procuração. Mas a procuração é muito importante. Porque, assim, ela é rápida, ela é fácil. Ela é rápida? Nós passamos um dia para fazer uma procuração no cartório. É. Não. Eu acho que o cartório se bateu um pouco para fazer. Não, não foi tudo isso. Eu acho que foi umas três horas que a gente levou para fazer. Mas... Na minha memória são cinco porque era hora do almoço e estava morrendo de fome. É, pode ser isso. Mas umas três horas para ficar pronta. O cartório já está habituado a fazer esse tipo de coisa. É importante para você. Você só vai se dar conta do quão é importante se você não fizer. Exatamente. Porque na hora que você chegar aqui, precisa cancelar uma conta lá no Brasil de banco e você não está lá e você não tem procuração. Meu, pronto. A sua dor de cabeça já começa ali. E o tempo que você gasta para fazer, o dinheiro que não é barato. Então, faz isso no Brasil. Deixa pronto que vai resolver sua vida. E aí ele falou, um dos usos, cancelamento de contas, né? A gente não cancelou as nossas contas da nossa casa. Por quê? Porque a gente esperava alugar rapidamente e o que aconteceu. Então, quem locou está só transferindo as contas para o nome dele e não está tendo que fazer religação de nada. Então, veja antes o que você consegue cancelar online, o que você precisa fazer presencialmente, o que precisa ser assinado. É bem importante que você mapeie todas as suas contas, né? Tudo que tem em seu nome para fazer a procuração adequada, para cancelar o que precisa cancelar, para saber o que você pode cancelar de longe, o que não pode. Então, essas burocracias é bom ter tudo muito monitoradinho, muito organizadinho. Exatamente. E uma outra dica que a gente queria dar a respeito disso, que funcionou para a gente, não necessariamente pode ser a sua realidade, mas enfim, fica a dica, né? A gente criou um Scrum, que é um quadro, onde a gente foi colando tudo aquilo que a gente precisava fazer com post-its na parede. Precisa fazer, está sendo feito e feito, resolvido. Para poder acompanhar todos esses trâmites. Porque assim... No último mês, é uma loucura de coisas para fazer. E olha que a gente foi se preparando ao longo do tempo, né? Tentando digerir tudo, mas assim, o último mês e as últimas semanas, assim, foram muito corridas. E para a gente não deixar escapar nada, a gente foi fazendo um Scrum, que é justamente... A gente vai deixar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso Scrum, nosso quadro. Quer dizer, não temos mais quadro, só temos parede agora. Mas é o nosso quadro de Scrum, onde a gente coloca as coisas que a gente está a fazer, coisas que a gente está fazendo e coisas que foram feitas. Que legal. Para a gente funcionou. Funcionou bastante. Ajudou bastante no processo. Para você, de repente, pode ser uma dica. E essa coisa do tempo é bem legal da gente comentar. A gente resolveu, vamos dizer, com seis meses de antecedência, assim, a ideia. Mas as decisões foram acontecendo nesse período, né? Então, tem visto, tem comprar passagem, tem no dia certo que você vai, tem pedir demissão, parar de trabalhar, tem pedir demissão, e o dia que você vai parar de trabalhar tem uma diferença. E a gente conseguiu ficar quase um mês ainda dedicado os dois para esse processo. O que é ruim pelo impacto financeiro, mas que foi ótimo em termos do que fazer. Porque era muita coisa. Então, assim, anota aí. Tem que, precisa fazer um planejamento em termos de calendário, de quando cada coisa entra ou sai da sua vida. Porque é um processo longo e demorado, gente. Mas, a gente está aqui há um mês. E, até o momento, está sendo uma experiência muito bacana. E a gente está bem feliz de compartilhar com vocês. É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dá o seu likezinho aí para a gente. Ele é muito importante para que outras pessoas recebam também esse tipo de conteúdo. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com uma pessoa que você conhece, que tem essa intenção de viajar para fora do país, e que possa acompanhar um pouco desse dia a dia, né? De experiência numa nova realidade. Ativa o sininho aí para receber todas as notificações do nosso canal. E, se você tem algum assunto que você quer mais dicas, se você quer saber um pouco mais, quer que aprofunda mais, comenta aqui, né? Comenta aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram, porque tem muita coisa que é flash do dia a dia, que só vai para o Instagram. que é o arroba passagem underline para underline 4, número 4. A gente vai deixar aqui também nos comentários. Segue a gente lá. E é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo vídeo, pessoal.